Mais um, mais um, mais um evento Quem tá bebendo hoje aí? Tem alguém bebendo aí? Só água, né? Acredito Só com essa punhada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve... E aí? Porque, porque Eu fui perder meu tempo Eu briguei Eu sei, mas naquele momento Assim, ó Reclamei na letra do meu pensamento Eu vi o filme acontecer Só com essa punhada Um, dois, três, chama! Sentado E aí? E aí? Me bebendo essa salsazinha Vendo amanhecer As salsazes esperam o que não vai acontecer Agora é subiu e a onda Devo o porquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra E você disse que me amava E porquê? Porque eu fui perder meu tempo Eu briguei Eu sei, mas naquele momento Olha que câmera lenta No meu pensamento Eu vi Quem sabe Quanto é o quê? Prepara! Um, dois, três Setado Lembrei Eita 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 Vendo duas salsazes sozinho Vendo amanhecer As salsazes esperam o que não vai acontecer Quando a camara subiu e a onda Devo o porquê Vendo dançinha Vendo, sentado Lembrei Eita, caralho Vendo duas salsazes sozinho Vendo amanhecer Nesse amigo e a onda levou o porquê Que era pra você Que era pra você